Aconteceu agora crise sem saída, Lula e a possibilidade do fim cada vez mais próxima. Nós vimos crise em todos os lados e nessas crises eu honestamente não vejo saída. Crise na economia, crise na cultura, crise na criminalidade que existe no Brasil, crime na violência, a crise na violência, crise dentro do próprio PT, porque o PT agora o Lula atacou o Taxade. Agora nós vimos talvez um sinal de que realmente as coisas estão esquentando, o Alckmin apoiando alguém diferente do que o Lula está apoiando. Você tem o presidente e o vice-presidente lutando para candidatos diferentes para a prefeitura de São Paulo? Você não vê que isso no mínimo meio estranho? Muitas pessoas acreditam que o Lula foi colocado no lugar, o Alckmin foi colocado junto com ele como se fosse uma segurança para que Lula caia e o Alckmin assuma. Nesse momento, até então, tudo o Alckmin estava escondido. Muitas pessoas perguntavam até se a Janja era o vice-presidente, mas agora surpreendeu geral. Eu, particularmente, nunca vi um presidente apoiar um candidato A e o vice, um candidato B, para a mesma posição. Isso está botando muita pulga atrás da orelha de gente aí. Vamos falar sobre isso, sobre essa crise, sobre o fim do Lula. Vamos mostrar algumas coisas que mostram a guerra, a confusão dentro da própria esquerda, que eles estão totalmente divididos. Também vamos falar um pouquinho do pessoalzinho do logístético. Aquele pessoal que tinha logístico e agora está na cara de que eles estão vendo quem Lula realmente é. Então, a gente vai falar sobre tudo isso, fazer um giro de notícia rapidinho e terminar um vídeo em, no máximo, 22 minutos. Eu sei que eu falo demais às vezes, mas também estou muito cansado, cara. Então, às vezes, o raciocínio fica meio devagar. Mas estamos voltando ao propósito de 22 minutos. Não passar de 22 minutos para que você possa assistir o vídeo rapidinho, sem muito lero-lero. Então, vamos direto ao assunto. Inscreva-se no canal se você não se inscreveu. Então, dá um joinha, compartilhe com o seu amigo, porque é aquele papo. Nós temos que nos unir. Você quer que o Lula caia? Quer. Temos que nos unir. Porque o pior de todas as hipóteses, eu acho que todos nós concordamos que o Lula caia em 2026. Na pior de todas as hipóteses. Então, cada dia que passa é um dia mais próximo da queda do Lula. Olha só, eu quero mostrar primeiramente essa... Vou dar essa matéria aqui primeiro para a gente começar aqui com isso aqui. Olha isso aqui, ó. Tabata é a verdadeira mudança, diz Alckmin em evento do PSB. Deputada é pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. O presidente Lula deve apoiar bolos na disputa. Cara, isso aqui é muito intrigante. Como é que o Alckmin apoia a Tabata e o Lula apoia a bolos? Mostra claramente uma divisão. Mostra claramente uma divisão. E tem mais coisas que eu vou mostrar para você. Olha só esse vídeo aqui desse esquerdista aqui. Vamos olhar isso aqui. Olha só isso aqui. A Carmen Souza está dizendo assim... Rui Atos, o que impede o Lula de explicar ao povo que está se passando em redes nacionais? Só assim ele teria a opinião pública a protegê-lo. Você acha que ele deveria, por exemplo, adotar essa estratégia de falar mais diretamente com a população? Escuta essa. É um podcast assim, quer dizer, convocar a rede nacional, como ela fala. Eu acho. Eu acho que o podcast é uma boa coisa. Mas você já percebeu o que acontece com esse podcast do Lula? É chato. Não tem a pele popular. É como era o Brasil na época da ditadura. É chato, meu. É chato. Basta ver o número de visualizações. O Bolsonaro, ele chegava a ter um milhão de visualizações. O Lula tem três mil, cinco mil, dez mil. O que é isso, pô? Por que o Lula não faz as lives? O Lula começou a imitar o presidente Bolsonaro e fazia as lives também, semanais. Só que o próprio pessoal da esquerda diz que não aguenta assistir. É muito chato. É muito chato. Só fala lorota. Quer dizer, a única coisa boa do Lula fazer live toda semana é que ele dá um tiro no pé. Fala mais. Por exemplo, nós somos daquele que fala, fala mais, Lula. Fale mais. Porque enquanto mais ele fala, mais tiro no pé ele dá. Mas ele tem toda a razão. A live do Lula é muito chata. Não dá público. Não dá ninguém assistindo. É muito chato. E isso, um cara que apoia o Lula, que é um esquerdista, os dois, falando isso. E presta atenção no que ele fala no final. Presta atenção. Tem programa do Lula que tem menos visualização do que esse programa nosso aqui. Olha isso. Como é que conseguiram fazer isso daí? Se você quer falar com o povo, você tem que falar alguma coisa que interesse o povo. Exato. Você tem que dar alguma notícia que seja interessante, que o pessoal queira ouvir. Falar que o governo aprovou o decreto não sei das quantas para a plantação de abobrinha, não sei aonde. Não adianta, pô. Ai, 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 ai. Tem que ter maior apelo popular. O Lula, não é uma pessoa que tem apelo popular, mas, da maneira como o governo está concebido, é uma coisa sem atrativo nenhum. Escuta, escuta agora. Veja o caso do Pazuello. Abrir a brecha para esse Pazuello aí, comer o governo Lula pela beirada, pelo amor de Deus. Isso daí é um dos maiores fracassos. Escuta isso. De comunidade e relações públicas. Olha o que o outro cara vai falar agora. Essas suas críticas aí, você precisa ter cuidado, porque a direita está atenta. O pessoal fica assistindo esse programa e depois espalhando nas redes sociais. Como os maiores militantes da causa petista estão, assim, reconhecendo o governo Lula. Então, eles sabem. Pessoal, isso aqui é um esquerdista pró-inimigo, pró-ramaz, totalmente incoerente em tudo. Mas, quando a gente mostra ele falando, não é que ele é pró-Bolsonaro, ou ele é pró-direita, não se engane. Quando ele está falando, é porque ele está lutando pela esquerda. Ele está desesperado. Ele está vendo que o Lula está perdido. Ele está vendo que uma live do Lula não tem resultado nenhum, porque ele via do Bolsonaro. Vírios do Bolsonaro chegam a um milhão de views. E do Lula, ele falou, três, quatro, cinco mil. Na verdade, eu nunca assisti uma live do Lula inteira. Eu pego depois, pego os cortes e etc. Mas não assisto. Mas, de acordo com ele, dá três mil, cinco mil pessoas assistindo. Porra, não dá nem cinco mil pessoas. Qualquer canal aí que você dá uma trabalhada, você chega a isso. Então, uma vergonha total. Então, o que ele fala aqui é o medo. É porque ele está vendo que a esquerda está com medo, a esquerda é desesperada. A esquerda está vendo que Lula não vai aguentar. A esquerda está vendo que Lula está caindo. Que Lula está caminhando para aquele labirinto, não sabe para onde sair, não sabe para onde sair. E vai terminar num precipício e vai cair. Lula vai cair. Então, ele está com medo disso. De que a direita volte ao poder e volte com muita força. Ele sabe que as eleições municipais agora, nós iremos ganhar essas eleições. Ele sabe que aqui nos Estados Unidos, as eleições de 2024, o presidente Donald Trump, as pesquisas mostram na frente. Cara, a gente está lutando bastante para o presidente Donald Trump ganhar essas eleições. Com as coisas que o Biden está fazendo, eu fiz o vídeo de ontem à noite, não sei se você assistiu. Assista, porque é importante. Por quê? Porque a esquerda, aqui nos Estados Unidos, está atacando o Biden, não pelas coisas erradas que ele sempre fez, mas pelas coisas certas. Ou seja, o Biden sendo atacado pela esquerda, quando o Biden acertou, como o relógio quebrado acerta duas vezes, quando ele acertou, a esquerda vai para cima dele. Então, muito difícil de alguém acreditar que o Biden ganha essas eleições. Vai ser uma eleição difícil. Vai ser uma eleição disputada. Mas, nós estamos acreditando que o presidente Donald Trump vai conseguir ganhar esse negócio. Vamos aqui botar mais um aqui para você entender o que a gente fala. Olha isso aqui, pessoal. Presta atenção. Eu adorei isso que o Lula falou que lamenta das mulheres, mas foi ele que demitiu as mulheres e que os partidos não indicaram. Mas os partidos, eles sempre deixaram claro que isso não é mais. Eu adorei isso. O Lula falando que lamenta as mulheres. Mas foi ele que demitiu. O Globo. O Globo, pessoal, está fazendo. Fez o L. Fez o L. Fez o L. E agora as mulheres, está cheio de mulher ali, vendo o que o governo está fazendo. Claro, imagina você se fosse o Bolsonaro. Misógino. Do mal, malvadão, machista, futebolista, basquebolista. E inventar tudo isto. Mas como é o Lula, eles ainda tentam passar um pano, mas não dá, né? Tem coisa que você não consegue passar pano. Então, eles têm que dizer. Mas foi o Lula que demitiu. Porque, pelo amor de Deus, quem é que demitiu? Claro que foi o Lula. É óbvio que foi o Lula. Então, elas estão... Olha, o pessoal da Globo, eu falei para vocês, isso aqui foi previsto. Você que sabe no meu canal há algum tempo, você sabe que a gente falou isso. Muitas pessoas me criticam. Não, Fábio, não vai acontecer nunca. A Globo é petista. Não é petista. A Globo é dinheirista. E vou falar mais para você. Vou explicar. Fica aí. Os 22 minutos, você vai entender. Para eles. Ter mulher. Estão discutindo. Tirar a cota de mulher. Não é agenda da FF de partido. Mas isso era uma agenda do presidente Lula durante a campanha no ano passado. Então, a responsa de manter essas mulheres era do presidente da República. Presidente Lula... Por que ministérios masculinos não estavam na barganha, né? É só uma pergunta, né? Porque eram 11 mulheres em 37 ministérios. Então, tem 16 aí, não é isso? É que recentemente disse que a questão de gênero e racial não era uma prioridade. Mas na ONU ele falou que era. É verdade. Na ONU, no discurso da ONU ele falou que era. Mas não dá, né, Ana? Uma coisa é... Vai ceder para o Centrão porque vai fazer a negociação política. Estamos aqui há muito tempo. A gente sabe que os presidentes... Imagina o Bolsonaro, né? O Bolsonaro tinha que negociar com o Centrão. O Bolsonaro era o malvadão, mafioso, futebolista, guitarrista. É tudo isto. Aí o Lula faz a mesma coisa. Você vê que eles criticam, mas passando um pano. Porque, cara, fica difícil uma pessoa que amou o Lula, disse que o Lula era lindo, disse que o Lula é a melhor coisa do mundo. E agora você tem que falar para as pessoas que te ouviram durante um ano inteiro, um ano e meio, dois anos, três anos, cinco anos, cinco anos passados, e você dizer não, é que a gente estava errado. Não dá para dizer. Não dá para dizer. Então eles vão começar a passar pano pouco a pouco até chegar, como alguns deles já falaram, nunca mais eu voto no PT. Aquilo ali é o momento de desespero. Nunca mais. O cara chuta logo o balde. Nunca mais eu voto no PT. Vai lá. Fazem um discurso e depois, na prática, é outra coisa. Isso é uma coisa. Outra coisa é você usar os cargos das mulheres para fazer essas negociatas. E depois falar, como acabou de dizer, que o relatou o Carla aqui, que é lamento muito. Não, gente. Não é cartinha de lamentação. É um compromisso. Eu vejo dois problemas muito sérios aqui. Primeiro, quando o presidente diz que será uma pessoa qualificada, enfim, e a gente sabe que tudo indica que ele vai escolher um homem, parece que não existem mulheres qualificadas para essa vaga. Então, é uma conexão que é feita pela pessoa média que está vendo o presidente, está ouvindo o presidente da República falar, ao lado da primeira dama. A gente está vendo a imagem aí. Então, não existem mulheres qualificadas para esses cargos, esses cargos especialmente no judiciário, até na própria PGR. Atualmente, estamos com uma mulher PGR, mas a gente sabe que Lula tem nomes de homens à sua frente ali, que são os mais cotados. Então, esse é um problema muito sério. O outro é que se fosse uma prioridade para o presidente da República manter esse mesmo número de mulheres iniciais, que já não tinha paridade com o total de ministros, cargos importantes, não existe paridade entre homens e mulheres. Uau. 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 A Globo se revoltando com o Lula. O mais interessante é ver que eles fingem para a gente, eles mentem para a gente, como se eles estivessem surpresos. Ai, nós não sabíamos que o Lula iria tratar das mulheres desta forma. Nós pensávamos que iria ser o bonzinho, se nunca foi. Nunca foi. Nós podemos criticar o Lula por tudo, mas uma coisa nós temos que dizer, o Lula é consistente, ele sempre foi mentiroso e isso que ele está sendo. Sempre foi. Sempre foi. Não adianta querer dizer que foi pego de surpresa. Ah, não, porque o Lula, ele não enganou, não enganou, não. Não enganou, não. Todo mundo sabia o que ele era. Vocês colocaram a raposa para tomar conta do galinheiro e esperavam que o galinheiro, agora nenhum ovo ia ser roubado, que nenhuma galinha ia ser despenada, que tudo ia ficar bonitinho. Por que vocês pensaram que a raposa era uma raposa convertida? Era uma raposa vegana que não vai comer galinha e ovo. É a raposa vegana. Por quê? Porque a raposa disse para você que é vegana, pô. Vocês pegaram a raposa comendo o ovo, despenando a galinha, ferrou com o galinheiro, mas essa mesma raposa chegou novamente e disse, eu sou vegana agora, me converti. Peraí, peraí, mas você foi aquela raposa que comeu o ovo, sua? Você é a raposa que comeu as galinhas todas? Sim, sou, mas eu mudei. Agora eu sou vegana, então eu posso tomar conta do galinheiro de boa, que eu não vou fazer nada de errado. E a Globo acreditou na raposa vegana. E está dando o que está dando. É isso aí. Vamos lá que tem mais. Tem um outro aqui, um outro esquerdinho aqui, engraçado, porque eu conheço vários petistas que gostavam desse cara quando esse cara criticava o Bolsonaro. Sempre falei para ele que esse cara é um esquerdinho, mas agora ele fala algumas coisas do Lula. Olha só isso aqui, pessoal. Eu, a Caixa Econômica Federal, de porteira fechada. E tem aquela turma toda que entra para passar pano falando o seguinte, não, mas também, olha o Congresso que a gente tem. Poxa, tem que ter apoio político. E veja que, apesar da gente ter entregue a Caixa, a Câmara aprovou o quê? O Imposto sobre Grande Fortuna. Então, a galera está acreditando, a galera está acreditando na seguinte farsa. Poxa, a gente entregou a Caixa Econômica Federal, mas demos um golpe nos bilionários da Faria Lima. Taxamos as offshores. Taxamos a grana dos caras que têm mais dinheiro no país. Irmão, irmã, vai doer, mas tu caiu na mentira. Tu caiu na farsa. Porque a gente tomou dois golpes. Dois golpes? Os petistas. E a taxação. A gente, o petista. Não foi a taxação das grandes fortunas. Foi o maior presente que os bilionários desse país já ganharam até hoje. Nas últimas décadas todas, nas últimas décadas todas, os bilionários desse país não puderam comemorar uma vitória ou um presente, como o que eles puderam comemorar na aprovação disso aqui. Que é tudo menos taxação de grande fortuna. E eu vou contar para vocês. E eu vou mostrar para vocês. E eu duvido, eu duvido, deixo um desafio aqui, eu duvido que alguém te diga, da direita, da esquerda, do centro, economista, ex-ministro, eu duvido que alguém te diga que o que eu vou falar aqui está errado. Uau. Basicamente, pessoal, o que o petista está revoltado da vida que nós levamos dois golpes é o seguinte. É que, de acordo com a sacanagem que é o Brasil hoje, o Lula tirou a mulher como presidente da Caixa e colocou aí, ou vai colocar, o escolhido do Lira. O Lira, globalista. Lula, comunista. Então, Lula é de um lado, o Lira, o centrão, é do outro lado, a rede, o pessoal da grande fortuna, essa galerinha do mercado financeiro, a galerinha da mídia, tudo isso são aquela esquerda, a direita limpinha, esquerda limpinha, centrão, é aquele, o sistema. Então, o sistema negociou com Lula. Lula, você dá a presidência para o Lira, o Lira coloca alguém conectado com o mercado, e aí a gente vai e passa lá as taxações das grandes fortunas. E, na verdade, eu, por exemplo, sou contra as taxações das grandes fortunas. Eu acho que, sim, tem que existir impostos, né? Porque, por exemplo, como é que a gente vai ter SUS? Como é que vamos ter polícia? Como é que vamos ter exército? Então, nós, como conservadores, queremos um governo mínimo. Um governo mínimo. Quer dizer, o menor possível. Quer dizer, o conservador, ele quer um Estado do tamanho certo. Não pode ser um Estado grande. Mas não pode ser um Estado inexistente. Tem que ser do tamanho certo. E, queira você ou não, a gente precisa consertar as ruas, pagar a polícia, pagar a ambulância, pagar os hospitais, tudo isso que é de graça no Brasil. As escolas são de graça. Então, tudo isso tem que ser pago através dos nossos impostos. Então, tem que ter imposto. Eu não acredito que imposto é roubo. Eu acredito que todo o país do mundo tem que ter imposto para pagar as coisas que o povo tem que usar. O problema do Brasil é que a gente paga imposto muito alto e não acontece nada. Não vem qualidade. Não vem um retorno. O povo brasileiro não vê um retorno. O povo brasileiro paga muito e recebe muito pouco em troca. Então, a taxação dos mais ricos, dos bilionários, que supostamente passou, na verdade, foi uma mentira. Na verdade, eles estão cobrando 8% quando antes cobravam 15%. Então, na verdade, eles agora disseram que estão cobrando mais impostos aos mais ricos. Na verdade, agora, eles estão cobrando menos imposto aos mais ricos. Esses bilionários estão pagando menos do que iriam pagar. Então, foi mais uma jogada do sistema para que as pessoas pensem que agora estão pagando mais impostos. Nenhuma pessoa vai realmente querer ler tudo. Eles só vão ler a grande matéria, acreditar que os mais ricos estão pagando mais e eles ficam contentes, porque, de acordo com eles, os mais ricos estão pagando mais. Então, eles estão de boa. Entendeu? Então, essa é a jogada. Eles estão de boa. Está tudo tranquilo, porque os mais ricos estão pagando mais e esse dinheiro vai sobrar para a gente e a gente vai... Não vai. Não vai. Na verdade, como o rapaz ali mostrou, ele, petista, se arrependeu, se arrebentou. Por quê? Porque, na verdade, estão pagando menos e irão pagar menos do que pagavam antes. Essa é a grande verdade. É a grande verdade que ninguém quer falar para você. Então, a gente está aqui. Crise em todos os lados, briga dentro do PT, a mentira. Então, o que a gente vê aqui é que o Alckmin, quando eu mostrei para você no começo, ele está nesse grupo aí que agora vai pagar menos impostos, ele está nesse grupo aí do centrão. Então, quem tem mais poder hoje, você vê, não é o Lula. A esquerda está com medo porque o centrão está engolindo o Lula. A direita está com medo porque eles acham que Lula está engolindo o centrão. A grande verdade é que a esquerda, nesse momento, ela está certa de estar com medo. Porque, na verdade, o Lula está sendo engolido. O Lula está perdido. a crise aumenta em todos os lados. Ano que vem, nós teremos mais problemas financeiros e, com isso, talvez, a grande multidão que ainda está dormindo comece a sentir uma dor no bolso. Sentindo a dor no bolso, eles despertam e, talvez, a gente consiga vencer novamente, trazer o Brasil para a realidade. Lembrando a você, teremos eleições em 2024 e vamos torcer para o presidente Donald Trump ganhar. Ele ganhando aqui, nós ganhando nas leisões municipais. Cara, a gente vai chegar para 2026 com toda a força. Então, Deus abençoe todos vocês. Vocês têm um dia maravilhoso. Mais tarde, a gente faz outro vídeo com você, tá bom? Tchau, tchau. Não esqueça de dar o joinha, compartilha, inscreva-se no canal. Tchau. Tchau. Tchau.